TÁ morrer E aí E aí E aí E aí E aí e aí Como vai fazer? São de 15. Tem uns mesmos anos. São 50 anos. Esse é com o limão. Isso é com ele, mas não é. Porque é a cabra, É o morro. Eu não posso fazer. O que é o morro? Isso é morro. É morro. Isso é morro. Esse morro é morro. O que é isso? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.